E aí, seus voados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorte. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, rapaziada, pelo título e pela thumb, vocês sabem que hoje é a entrega do novo carro do meu pai, mano. Finalmente, hoje vai ser a entrega dele. Reuni toda aqui a minha família e meus amigos pra grande entrega do novo carro do meu pai, tá ligado? Seguinte, a minha família eu tive que buscar lá em casa, vocês viram no último vídeo eu mostrando o carro pra eles, foi tipo, agora há pouco pra gente, mas pra vocês aí de casa foi ontem. Então é o seguinte, hoje, mano, meus amigos estão todo mundo lá na Rua do Grau, tá todo mundo lá e, velho, eu vou falar pro meu pai na Rua do Grau e essa caminhonete vai estar lá, tá ligado? Vou fazer o seguinte, o que que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou chamar o pai, mãe, pra ir lá na Rua do Grau, supostamente fazer um racha entre o seu carro e o carro da Tirene, sabe? Tipo, o carro dos filhos versus o carro das mães, sabe? Tipo, o carro da Tirene que é o Land Rover e o seu carro que é um Peugeot. E o pai, como ele tá com o seu carro, ele vai ter que levar lá e ele vai ter a grande surpresa de ver, mano, que é uma caminhonete todinha pra ele, tá ligado? Meu pai não faz nem ideia e nem sonha, tá ligado? Gente, eu sei que os vídeos já podem estar saindo no canal, só que, mano, já tá tudo gravado, a reação dele é tipo assim, 100%, sem dúvida nenhuma, porque vocês podem pensar ou... É porque o povo pensa que o vídeo tá saindo e ele já tá vendo os vídeos. Não, mas já tá tudo bem planejado. Já tá tudo, gente, esses vídeos aqui já tá tudo gravado, rapaziada. Aí na hora, meu pai vai assistir os vídeos de casa e ele vai, mano, não acredito que você tá fazendo isso, tá ligado? É uma coisa, mano, é uma coisa difícil de se fazer, né? É difícil. Tipo, adiantar vídeo pro pai não ficar sabendo. Nem vocês, Carlos, não sabendo. Mano, é tipo assim, ninguém sabe, mano, ele não suspeita que essa Amarok 2017, mano, é dele, é dele. E eu vou fazer a ligação que todo mundo quer ver agora, que eu vou ligar agora pro pai, falar pro pai ir lá. Ô, Dri, vem cá! Olha aqui o novo carro do pai, vem cá, Ana Júlia, olha aqui. Cadê a Aydin? Aydin tá ali. Chamou a Aydin. Ô, o carro do pai. É sério? Aham. Aham. Meu amigo. Legal, né? Eu quero ver a reação do Alex. Você vai lá na Rua do Grau lá? Vamos lá na Rua do Grau? Você vai também? Vamos fazer. Vamos, vamos, vai. Aí, ó, já vai todo mundo. Muito linda, né? Muito bonita, né, velho? Eu amo caminhonete. Nossa, eu amo caminhonete. É linda, linda. Parabéns. Parabéns. Tá, o Alex? Gente, eu vou ligar agora pro pai, mãe, segura aqui. O pai vai dar infartar, hein? Não, vai infartar, vai infartar no véio. Ele não vai meditar. Não, eu vou catar, ligar agora pro pai. Ele vai dar infarto no véio? Ó, gente. Tá quietinho. Eu vou ligar pro pai aqui agora. Ó, Alex, pai e tal. Peraí. Tudo bem? Bom, pai? Tudo bem? Tudo, também. Onde você tá? Eu tô aqui numa padaria comendo, almoçando. Almoçando agora. Almoçando, quatro e meia da tarde, pai? É, mas já é tipo almoço, café, tipo um boladão. Um boladão? Eu tenho um boladão. Deixa eu te falar, você já sai do trabalho? Eu saí já. Eu vim, na verdade, eu vim comer o negócio. Eu vim comer o dia inteiro. Mas eu já tô, eu vim te acabando já. Tá, tá. Ô, pai, deixa eu te falar. Eu precisava... Sabe o que eu precisa... Ah, tá comendo um boladão? Sabe o que eu precisava? Eu precisava que você pegasse o carro da mãe, porque eu e o Renato vai gravar um vídeo agora de um racha. Só que é o carro da mãe do Renato versus o carro da mãe. Então a gente precisava que você levasse lá o... o Peugeot. 208? Coitado. Por que? Você acha que vai perder? Não, mano. Não, vai ganhar. Acabou com você, Nino. Não, vai ganhar. Não, não, vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Tá, você consegue levar pra mim lá agora, então? Você quer que leve aonde aí na sua casa? Não, lá na Rua do Grau. Ah, tá. Tá? Eu levo lá, então. Você leva lá? Daqui uns 10 minutos, mais ou menos, e a gente se encontra? Então tá. Eu vou pra lá. Mas vai com qual carro esse aqui? Ué, calando de rover da mãe do Renato. Aham. É. Nossa, mano. Não, vai ser da hora. Só doendo. Não vai ser uma foda. Não, galera, vai ser legal. Então tá, rapaz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou indo pra lá, então. E assim que você estiver indo pra lá, você me avisa, tá? Beijo. Tá, tá bom. Beijo. Tchau. Mano, ele zoou seu carro muito, mano. Ele tá dormindo no sofá. Ele vai dormir no sofá. Mãe, ele tá sem carro, ele zoou seu carro. O 208. O 208. Acabou. Mãe, ele zoou seu carro. Eu tô rolando meu carro. E ele atira sarro dele. Mãe, é porque ele não sabia. Ele não sabia. Isso não é uma greve. Um mês de calçadinha, você dorme. Verdade. Aí, ó, viu? Pai, você se ferrou. A mãe tava aqui, pai. A mãe tava aqui. Eu deixei. Eu vi o todinho. Gente, agora é o seguinte. Agora a gente vai... Não vai ganhar mais nada. Olha esse carro pra mim. Gente, é o seguinte. Agora vamos lá, então, pra Rua do Grau, que o pai daqui a pouco vai pra lá. E assim que a gente chegar, mano, eu vou ficar mostrando a Rua do Grau até ele chegar. Assim que ele chegar... Oi. Pô, não sei. O teu pai sempre com... Tô morrendo de fome. É, tô morrendo de fome, mano. Meu pai sempre tá morrendo de fome. Quem conhece teu pai, sabe que... Ele nunca almoça. Ele chega em casa, não, não, assim, eu tô morrendo de fome. Tô com fome. Tem comida? Por isso que você tá agrando aqui, jeito. Puxou a filha, aliás. A filha puxou o pai, né? Mano, então... O que é que aconteceu? É agora, mano. Vou dar o carro pro pai. É, mano. Não, tá indo lá na Rua do Grau. A gente já fez o maior pompeiro. Aham, já fez o maior pompeiro pra ele ir pra lá. Vou levar a minha família, os moleques já tá lá. Então, mano, deu certinho. Você já falou pra sua família o que você fez esse carro ontem? Não. Fica de boa aí, ô cagueta. Nós andou no barro, por isso que a rua tá um pouco suja. Cala a boca, eu vi. Você não fica agüeta, ô. Nós só fizemos uma brincadeirinha. Mano, sem mais enrolação, daqui a pouco o pai é capaz de chegar lá primeiro que nós. Mano, vai. Todo mundo entra pro carro aí, vamos partir. Ó, é o seguinte. É, alguém vai ter que levar a landroupa pra mim porque o pai vai ficar com esse carro. Eu vou ter que voltar com algum. Mas depois eu nem vou ver. Cadê a chave? Mano, vamos nessa? Gente, já cheguei aqui na Rua do Grau. Não gravei muito porque o vídeo, né, levando a turma da bagunça no carro, ué. O vídeo... O vídeo é dando o carro pro meu pai. Eu espero que daqui a pouco ele já chegue. Velho, eu tô muito ansioso, de verdade mesmo. Rapaziada, já tá tudo lá embaixo. E é agora que eu vou contar pra eles que meu pai vai receber esse carro aqui, tá ligado? Eu vou deixar o carro lá embaixo, escondido. E vamos ver, mano, na hora que ele chegar... Vamos fazer drift já, vamos fazer drift. É aquilo ali que eu queria ver, ó. Meu Deus do céu, meus amigos. Vamos lá, vamos lá. Você vai atrapalhar? Parece que temos um racha aqui. Meu amigo... É hoje, mano. É hoje. Leveu a pista do racha aí, valeu. Leva aí, leva aí. Vamos, vamos. Ô, que bom. Ô, daqui a pouco meu pai vai chegar. Ah, fica de boa aí, filho. A mãe... A mãe deixou, né, Anjuli? Você já fez parte dessa família. Trouxe, velho. A gente já deu tudo. Trouxe, velho. Mano, é o seguinte, meu pai tá vindo aí. Eu falei pra ele que ia ter um grande racha entre o carro da Irene, que é a mãe do Rê, e o carro da minha mãe pra ele trazer aqui. Tá ligado? Aí ele tá vindo. Mano, assim que ele chegar, aí tá os seis aqui, tá minha família. Você já fez a caminhonete? É, vou dar pra ele. Hoje eu vou... É rolando pra ter essa caminhonete, hein, viado. É, velho. Pai do céu. É agora. 30 minutos antes de entregar meu carro pra meu pai. Mano, na moral, hoje é o dia. Mano, é agora. Assim que ele chegar, daqui a pouco fica aí. Mano, já chegamos. É, agora é só esperar o pai, velho. Na moral. Mano, eu vou ligar pro pai já. Ó, eu tô ligando aqui pro pai. Oi, Léo. Oi, pai. O rei e a tirene já tá aqui. Cadê você? Pai, eu tô... Eu peguei o negócio da localização. Lembra da outra vez que eu fui e eu me perdi? Ah. Eu preciso sair de novo, mano. Tá bom. É, eu te mandei a localização. Eu te mandei a localização, só vim, tá? Isso, eu tô indo procurando, então. Tá bom, então. Aí essa localização vai dar naquela rua que você sabe que é só ir reto e virar direito. Tá? É, é que o radar foi meu junto. Então tá, pai. É só ir na rua da localização, vai reto e vira direito. Você sabe, você vai se identificar na hora que você vê. Tá bom? É isso. Tá bom, tô indo reto. Beijo, tchau. Seu pai é sempre perdido. Nunca vi igual. Ainda bem que esse carro tem GPS agora, né? É, esse carro tem GPS. Mano... Não, mas o meu carro também tem GPS. Não, mas foi por isso que eu comprei um carro tecnológico pro meu pai, rapaziada. O Golf GTI não tinha GPS. Não tinha. Era 2017, mas não tinha. Esse aqui é 2017 e tem GPS, rapaziada. Mano... Ele é muito perdido. Ele é muito perdido. Meu pai, ele já tá ficando velho. É igual quando eu tinha falado. Eu não comprei um carro mais forte, a camionete mais forte. Eu comprei a camionete mais tecnológica que existe. Porque eu sei que meu pai precisa disso. Mano, agora meus amigos tá tudo ali. Vai gravar um vídeo. Mano, tá todo mundo hoje aqui na Rua do Grau. Todo mundo. E é assim que o pai chegar, mãe. A gente levantou o fenguinho. Vamos ver a cara dele. Eu tô ansioso. Eu também. É. Chama a ambulância? Não chamei não. Eu quero ficar daqui a pouco lá em cima pra saber quando ele chegar, sabe? É bom que só saiba de prontidão. É, né? É bom que só saiba de prontidão. Eu também acho. Um velho capaz de ter um infarto e depois a gente vai ter que aguentar as consequências. Não, não. Tomara que o pai não caia. Não precisa da ambulância, não. Mano, eu vou esperar o meu pai chegar. Assim que ele chegar, meus amigos, é grandiosa. Gente, é o seguinte. Começou dar uma garoadinha aqui. Aí veio todo mundo pro carro de novo. Tô malhado. Eu acho que é o Thiago que tá fazendo. Nossa, vai bater. Quase, véi. Mano. Agora, olha o chevetinho, ó. Tá, pega. Olha. Você viu o chevetinho? O chevetinho de tudo. Chevetinho deu o... Chevetinho deu o couro no Thiago. Mano, vai esperar então o meu pai chegar. Ai, mano, o meu pai tá demorando muito. Ai, tá demorando. Vou pegar o carro pra mim, desse jeito. Rapaziada, meu pai tá vindo, mano. Mano, já parou de chover. Também coro de chover, né? Parou, véi. Ele não sabe nem o que essa caminhonete tá fazendo aqui. Ele dirige por gentil. Vem, vem. E aí? Pai, quero falar uma coisa pra você. Vocês perdeu, né? Eu me perco toda vez que eu venho pra cá. Toda vez eu venho, toda vez eu me perco. Pai, tá vendo essa caminhonete ali? Ela é sua. Mentira, mano. É sério? Por isso que não é estar todo mundo aqui. Você não estranhou com a avó? É sua. A avó, a mãe. Desce, menino. Vem ver. Ana Júlia. Ana Júlia. Você vai devolver o carro pra minha filha. Eu vou devolver esse carro? Vai. Não, eu vou devolver o carro. Meu Deus. E aí, pai? É sério. Não, é sério. Pai, tá todo mundo aqui. A avó, o vô, Felipe, a mãe, a Letícia. Até a Ana Júlia veio e mandou o Renan que esse carro aqui é seu. Mentira, Léo. Sabe o carro esse? É uma caminhonete. É, uma Maroc 2017, pai. Vai, desce aí, pai. Vai, vai ficar dentro do carro? Desliga o carro, desliga o carro, desliga o carro. Agora vai ter um carro pra puxar o outro. Você quer adianta o malandro? Pai, de verdade, aquele carro ali é seu. Pode ver lá. Mentira, mano. É seu. É sério mesmo. É sério mesmo. Um abraço. É sério, mano. Obrigado, Léo. Sério mesmo, mano. Eu não acredito, mano. Esse carro é seu. Valeu. Sério mesmo? De verdade, pai. Então, mãe. A mãe tá chorando. A mãe tá chorando. Olha aqui, a mãe chorando. Ah, porque a mãe já sabe. Isso é uma coisa de surpresa. Você falou assim, eu tinha um racha pra mim vir aqui, que eu tinha que trazer o carro rápido. Nada a ver com a emoção, né? É, tipo um bagulho estranho, mano. É seu. Mentira, mano. Nós viemos aqui. Valeu, Dona C. Um dia eu falei pra minha só que eu ia ter uma caminhonete. Ah, meu Deus, mano. Parabéns. Valeu, Dona C. Legal, né, mãe? Eu ia ter uma caminhonete. Eu tô muito feliz. Você falou. Mas nunca deu. Uma vez eu fiquei até sem carro. A semana passada ele falou isso, mano. Eu falei pra não ser uma caminhonete pra levar a passear. Ele falou isso. E eu nem imaginava, Léo. Ah, meu irmão. A gente chegar aqui pra gente mostrar pra vocês. Obrigado toda a forcinha. O que vocês me deram com a minha esposa. Vai lá. Ah, não. Eu só quero convidar vocês. Não, vai lá olhar. Vamos lá, Léo. Sério, vai lá. E aí, Bipão? O Felipe não beija. O Felipe, o Felipe da cabeça. Pra quem não sabe, o Felipe não beija. É. É. Legal, né? Eu falei pra Tito. A caminhonete é o pai que vai dirigir. Mas é todo mundo que vai andar, né? Você tem uns cílios bem aqui, mãe. É, esses cílios verdadeiros. Vem lá. Vai lá, Léo. Pai. Meu Deus do céu, mano. Já veio pra ficar um leto? É, é porque veio todo mundo aí. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Pai, começou a chover. Tava um dia mó bonito. Aí começou a chover. Acho que é porque eu nunca... Pai, sabe o que acontece? Acho que eu nunca te dei nada. Aí quando eu te dei, aí choveu. É verdade, mano. Entra aí, pai. Entra aí. Ó, deixa eu te falar. Tem um bagulho de pegar esses bagulho? É, eu tô... Deixa eu te falar, pai. Tem aqui esses negócios. O banco é elétrico. A interna é quase a mesma do Golf GTI. Lembra que você dirigiu o meu Golf? Pai, é a mesma coisa, pai. O multimídia. Ela... Ela... O... O câmbio dela é normal, tipo... Como que eu falo? É automático. Não é... Não tem embreagem, ó. Liga ela pra você ver. Ah, não tem embreagem. Tem que pisar no freio? Não, acho que não precisa. É a mesma coisa do Golf. Ô, pai. Aí tem o volante que tem um monte de botão. Ó, o painel, como é bonito. Nossa, da hora, hein, Léo. Você sabe qual que é o melhor de tudo, pai? Hã? A diesel. A diesel? A diesel? Meu Deus, Ana, cara. Eu sei por que sei. Ô, Elton. Ô, Elton. Ai, Elton, eu tenho que ter uma caminhonete, mano. Eu tenho um presente dele. Aí eu vou ver. Da hora, mano. Eu quero um milhão desse. Não, mas você tem também. Nossa, mano. Sério, mas sabe que você... Sério, eu vim aqui pra um racha, mano. Você falou que você traz o carro da mãe que vai fazer um... E aí, você tirou o sarro do meu carro. É, pai. Eu vim. A mãe viu. Vai ser massacrada. Olha só, filho da mãe. Não, ele viu. Mano, eu falei assim, ah, mãe, eu vou lá. Eu tava comendo. E aí, pai? Você tá querendo, Alex? Hã? Esse carro é seu, pai. Ah, eu tô em choque. Você sabe como cara tá em choque? Ó, o motor é 2.0, biturbo. É um carro forte. É lindo. Ele não é um dos mais fortes dessas caminhonetes. Até porque você não precisa de força. Você anda mais na cidade pra ir trabalhar. Ó, pai, eu sei que vai ser muito bom pra ir na loja, ó. Olha aqui. Manja. Olha aqui, ó. É tudo banco de couro, facinho de limpar, ó. É linda, Léo. Sério mesmo. Gostou? Olha aqui o tamanho da capota. Eu vou te dar um negócio pra tampar aqui, ó. Pra não molhar dentro quando chover. Legal, né? Nossa, muito da hora, Léo. Dá pra levar uma... Dá pra levar uma... Dá pra levar uma bike. Pai, 2017, pai. Nossa, nova. Olha a frente dela, olha a frente dela. Nossa, Dan, Nancy. Olha. Gostou? Nossa. Eu nunca pensei em ter uma caminhonete assim, Léo. Sério mesmo. Nossa, velho. Olha aqui, pai. Linda, né? Mano, ela tem um monte de LED e tudo. Gostou? Nossa, olha esse bagulho aqui, mano. Nossa, essa aqui já é das novas, Léo. É, né? É. Porque a outra, ela tinha só tipo um farolzinho assim, os outros modelos. Nossa, Léo. Pai, ela é gigante, pai. Gostou? Tá muito vida, né, Sr. Robles? Viu? Pai, ela é sua, mano. Não tá nem pra acreditar ainda. Fala a verdade. É? Valeu, meu irmão, Sr. Robles. Mano, caminhonetona. Olha, vai dar uma vida. Pai, é presente de aniversário, então. É, mano. Tipo, meu presente já teve. Pai, é presente de aniversário, então. É, meu presente já vai dar na aula a vida inteira. Tá, é caminhonetona, pai. Não acredito, né? Sério. Um dia, quando a gente teve aquela, teve o Palio, lembra que eu dei o Palio na casa, aí eu fiquei de moto tem um ano. Ah, não esqueça do golzinho que você tinha. O golzinho, aquele golzinho. Nossa, pai, e aí? Ah, mano, sério, não acredito, Léo. Sério, pai? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não imaginava que ia ter uma caminhonete na minha vida ainda, mano. Sério? Sério. Nossa, pai, de ver. Eu pensei assim, tipo, ter um carro, outras coisas assim, mas uma caminhonete não, mano. Olha ali, pai, só que a caminhonete é todo dia sua. Aí é só a sua. É só a minha? É só a minha, a sua, da mãe, do Felipe, do vó, da vó. Aí sim, vamos pescar? Vamos, é. Vamos pescar. Ô, pai, você não desconfiava de alguma coisa? Não, nunca imaginei. Pai, você chegou aqui do nada, tipo, tinha a caminhonete, essa caminhonete é sua. É, tipo, eu vim aqui, na verdade, vi um pessoal parado, né? Aí eu ouvi assim, ah, alguma coisa, sabe quando dá aquela sensação que algo aconteceu, alguma coisa, né? Aí daqui a pouco você vê todo mundo parado ou é pra você, ah, sabe quando eu te conhecer? Pra você pensar que eu rachar isso aí com essa caminhonete. Pô, 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 vai botar um 200 e outro pra correr com essa aí. Aí não dá. Vocês estão desmerecendo muito o meu carro, né? Não, não. Vai, vamos lá, meu carro. Ele é 1.4, é fraco. Não, ô, ô, gente, esse carro aqui é inteiramente do meu pai. E vocês acompanharam aí todos os vídeos que eu tava procurando esse carro, depois que eu achei, depois mostrando pros meus amigos e tudo, né? Pai, eu já gravei todos os vídeos. Vou postar tudo no canal agora. Aí você vai vendo o quão foi difícil achar essa caminhonete. Nossa, Léo. Pai, de verdade. Não, do jeito que você é, tipo assim, exigente com as coisas, você deve ter, tipo, pesquisado, ter feito tudo que você faz. Não, ó, eu procurei primeiro na internet, eu achei uma loja da T7. Tinha um vendedor mó gente boa, o Thiago, ele me atendeu de muleta, depois deixou andar numa S10, que era um pouquinho mais antiga que essa. Aí eu tava pensando em comprar uma S10 pra você, aí... Isso é legal também. Não, sim, mas aí era 2015. Essa aqui, ela é 2017, pai. Essa daqui, ó, olha o painel dela. Tipo, olha o multimídia dela. Tipo, é moderno, né, Léo? Ó, tá vendo? Então, joga esse. Tá vendo? Tem somzão, tem GPS, pai. É, essa que eu me perco, não sei pros lugares. É, sempre se perco. Ó, entra aí, entra aí, entra lá pra você ver. Vai lá. Fecha aqui, Léo? É, pode fechar. Aí já molha tudo, para de funcionar os botão aqui. Olha o meu pai correndo. Meu Deus! Pai, entra aí. Mano, muito da hora, Léo. Pai, o banco é elétrico. Ah, esse bagulho que eu falo, ó. Isso, é esse negócio que pega. Eu gosto de segurar aqui, não vou fitar dois. Hein, tem o banco elétrico, volta pra trás aí. É que nós veio com uma... Veio toda essa rapaziada aqui, ó, veio tudo aqui no banco de trás. Entendeu? Que da hora, mano. Tipo, o que eu procurei num carro pra você, pai? O conforto, sabe? Não, Léo, eu nem precisava, sério, mano. Não precisava, assim... Ah, não precisava porque ele tava com seu carro, né, mãe? É, nem palhaço. Devole meu carro. Sabe o que dá um negócio no corpo, mano? Sério mesmo. Gostou, pai? Tipo, você trabalha, tipo, a vida inteira. Vai um monte de coisa, mano. Aí você vem do nada. Com uma cananete. Léo, é, mano. Sério? Você é um filho muito bom, mano, sério. Léo, só tem que agradecer, filho. Sério? Obrigado, Léo, sério mesmo. Tudo isso pra gente. Gostou, mano? Eu tô... Eu tô chocada até agora, não tô acreditando. Sério? Eu não sei quando você não acredita, mas você tá tendo carro e o que fala que o carro é seu, mano. Começou a dar o ar. Você vem e fala assim, ó... Uma chuva. Esse carro é seu. É? É porque eu não sabia como falar isso pra você. Eu fico imaginando, assim, ó. Não tem um jeito de falar que esse é o carro. Esse é o carro, mãe. Não tem como falar isso, gente. Tipo, como que fala pro dono do carro que o carro é seu? Que é o seu carro, mano. Pai, esse carro aqui é um carro muito lindo, mano. Muito completo. É um carro que tem tudo. Olha aqui, mano. Parece que tem o jato da água e o jato do ar. É, o ar dele é bom. Eu vou apertar no auto pra você ver. Nossa, mano. Nossa, se eu tivesse cabelo, ele ia voar, mano. Pai, você merece. Sério? Obrigado, Léo. Por ser... Obrigado, Léo. Segura aqui, mano. Parecer melhor de verdade por ser um cara que sempre me educou, sempre me ensinou a trabalhar, sempre... Você me criou pra ser um homem responsável, sabe? Eu não queria que você não fosse, assim... Você é um filho do jeito que eu pensei que deveria ser uma família. Tipo, você é um filho família, um filho presente, um filho que vibra no pouco e vibra no muito. Você não tem valor. Tipo, não dá valor a coisas materiais, sem dizer, dá valor a gente, assim. Então, são coisas que eu gosto de você, que você, assim, mesmo não morando com a gente, você ainda tem aquela raiz que, assim, é uma coisa que eu sinto, assim, em você, assim. Não importa onde você estiver. Se você estiver, tipo, na praia, se você estiver no campo, se você estiver com seus amigos, você sempre vai ter, tipo, esse lado família que é amar a gente. O que você faz? Verdade, Léo. Sério. Ah, eu vim chorar mais ainda. Verdade, filho. Você, assim, o tempo inteiro que você não está com a gente, eu sinto que você está presente com a gente. Quando você não está com a gente, você liga pra gente, você fala assim, E aí, pai, como você está? Vamos fazer alguma coisa hoje? Ah, não, Léo, eu estou trabalhando. Mas o que eu gosto de você é que você sempre está presente comigo, com seus irmãos, com a mãe, apesar da sua vida que é corrida, mas o valor maior que eu tenho em você não é as coisas materiais que eu sinto, que você se preocupa em querer agradar a gente, ajudar a mãe com a casa, ajudar todo mundo lá. Mas sim o valor e o carinho que é presente o tempo inteiro que eu sinto. É isso que eu sinto em você. Legal, né? É isso. Entendeu? Obrigado, pai. É por isso que você merece esse carro aqui, pelo jeito que você me criou e do jeito que você me fez crescer. Eu sinto o amor que você é de coração, você é o mesmo menino, você é um menino cumprido. Parece que eu não cresci. Com coração de criança. Parece que eu não cresci. Quando eu era pequeno, você era do mesmo jeito. Aí você cresceu, foi aí que melhorou. Obrigado, Léo. É seu, tá? Te amo todos os dias. E todo dia você tem que dizer assim pra alguém, o quanto você ama ela. Porque assim, hoje, nos dias dias, na dificuldade que tem todos os dias, todas as famílias que podem acontecer, o amor é a única coisa que vai prevalecer e vai eternizar. Isso que é frase. Isso que é gostoso. Fala mais pra mim, que você me ama. E minha sogra também. Você me ama toda a minha sogra porque a gente veio pra cá na época pra Londrina e quem acolheu a gente foi minha sogra. E me acolheu, eu criei um filho, né? E quando na época eu tive que vender o carro e ficava um ano sem ter o carro. E um dia eu falei assim, um dia eu vou ter uma caminhonete, dona C. Aí, ó. Esse dia, mano. Esse dia chegou. E eu não tinha caminhonete, eu só queria. Acho que você registrou a memória. Gente, então... Isso é verdade. Um dia meu pai falou assim que ele queria uma caminhonete. E eu sabia que, tipo assim, qualquer carro que eu desse pro meu pai, ele ia querer uma caminhonete um dia no futuro. Então eu pensei, velho, eu vou dar uma caminhonete pro meu pai. E foi por isso que eu sempre fui atrás de caminhonete, tá ligado? Sempre foi a paixão do meu pai. E, pai, hoje é tua. Obrigado. De verdade. Sério mesmo. Ela é tua, tá? Na verdade é que essa caminhonete, ela não sirva pra mim, mas sirva pra todos nós. Pra trazer alegria pra nós, pra trazer alegria pra todo mundo. E te acompanhe, que ela seja uma caminhonete que, assim, que vai marcar a nossa história. Sério mesmo. A senhora também é dona C. Vamos levar a dona C. Aí, ó. A avó tá junto. Vamos pescar, avó? A avó não gosta de pescar. Não vai, pai. Vamos pescar. Vamos marcar o dia da pescaria? Primeira vez. Primeira pescaria com a caminhonete. Vamos pegar um barro. Nossa, sério. Vamos dirigir ela um pouco agora? É gostoso. Parece um barco aqui dentro. Você tem que pegar cobra. Nossa, dona C. Não pega cobra, não. Eu vou pegar uma vez só. Agora, se eu pegar, eu solto. Vamos dar uma dirigida? Vamos, Léo. Você dirige aí pra mim? Você não quer dirigir? Não, pode dirigir. Não, vai, vai. Vai você, vai você. Tá bom, vai. Mano, o carro é do pai. Oi, bebê. Nossa, novinha, mano. Até o pneu. Meu pneu tem mais cabelo que eu. Não, o pneu é novinho, pai. Mano, sério. Vai lá. Tem também, mano? O carro pra você ver? Vamos lá. Vamos lá, vocês. Vamos lá, mano. Dá pra ir até a gente na capota. Ah, tá no lado de nada. Pai, a gente já andou na capota. Sério? Teve um monte de gente. Ai, meu Deus do céu. E aí, a primeira multa do dia. Ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, rapaziada. Vou fazer zerinho. E aí, pai? Nossa, sabe aquela sensação de... Nossa, parece um avião, Léo. Gostou? Gostei, mano. Pai, o carro é seu. Nossa, mano. Pai, eu acho que você tá com sentimento. Sabe aquele bagulho assim de apertar, mano? Legal. Esse sentimento assim de, tipo, de dó, de não estragar. É a caminhonete, mano. É sua? Nossa, Léo. Novinha ali pra o vidro aí. Pra você enxergar, né? Ó, as palhetas novinhas, ó. Nossa, Léo. Sério, mano. Léo, vou pôr pra trás o banco, porque agora eu aprendi a mexer. Isso. É disso que eu tô falando, né? É disso que eu tô falando, pai. Mano, que da hora, Léo. Não. Meu, sabe quando você olha assim, né? Sabe o que eu tô reparando? Hã? Você olha pelo espelhinho, mano, e ela não para mais. Parece um vagão. Não, ela é muito grande. Gente, pai, eu tô muito emocionado. De verdade, eu não sei o que eu digo. Não, não. Sabe? É igual você. Você chegou aqui agora. Você chegou aqui agora e... Arralar com a minha caminhonete nova. Sabe pra lá, matou a gente. Mano, meu pai chegou aqui pra um racha. Ele veio na Rua do Grau e ganhou uma caminhonete. Pai, o que você tá pensando? Ó, você vai levar ela pra casa hoje. Ela vai pra sua casa hoje. Ou você vai embora com ela, com a mãe, com todo mundo. Tipo, já vai embora? Já é sua? Mano, não dá pra saber, assim... Sabe a sensação assim, mano? Eu vim com o carro, só tinha um carro na casa. Agora vai ter dois, vai ter caminhonete? Não, Léo. Não dá pra entender, mano. Aqui é muito da hora. Léo, eu vou fazer uma volta aqui. Olha uma voltinha. Uma voltinha. Gostou, mano? Sabe o que eu gostei? Olha aqui, olha aqui, ó. Agora, eu senti? Ó, olha aqui. Eu tô me sentindo no outro carro, só que gigante. Não. O Golf GT tinha isso aqui? Não tinha, não. Câmara de ré? Só tinha sensor de... É, o pipipipi. Só tinha esse aqui, rapaziada. Só tinha esses sensores. Nossa, Léo. Esse aqui tem sensor na frente, tem sensor de ré atrás. Eu tô acostumada, mas sem a câmera. Agora eu perguntei que a câmera ficou bem melhor. É, até porque ela é bem maior. Nossa, Léo. E aí, pai? Ó, lembrando. Ela é igual o Golf, ela tem uma borboleta. As outras caminhonetes não tinham. Essa aqui é a mais nova, então tem borboletinha. Tem modo esporte, ó. Joga pro lado, ó. Tem o S de esporte. Tem S? É, tem. Ah, D e S, ó. É D e S. Nossa. Vem aqui, ó. Aqui é o D e aqui é o S. S. Tá vendo? Aí você acelera e vai trocando a marcha pra cima. Você vai trocando de marcha. Segunda, terceira, quarta. Gostou? Gostei. Aí, ó. Ela é 4x4, tá? É uma caminhonete mesmo. Bruta. 4x4, aí aqui, ó. Você aperta aqui 4x4. Tem que aprender, mexendo esse bagulho. É, você vai ter que aprender. Mas é fácil, ó. Clicou aqui, tá 4x4. Ela bloca as 4 e sai andando. Aqui, é... Off-road. O que que é? Off-road. Se você for descer uma descida muito íngreme, você não precisa nem apertar nada o freio, nada, nem acelerar. Você aperta esse botão e deixa a câmera... Aham. O que dá pra fazer? Não, não sei, mas eu acho que é só na grama, né? Mas eu não sei como funciona. Ah, dá pra ver o motovereço. Aham, tá descendo sozinho, não freia. Ah, tá. Deixa o carro parado, tá? Parado. Vamos apertar. Deixa eu segurar. Aí, ó. Olha lá no painel. Eu vi ali, ó. Rapaziada, ó. Lá no painel não tem nada. Eu vou apertar o botão, vai ter um bagulho verde, ó. Segurei. Ah, apare... Aqui, ó. Do lado. Ó, o bagulho verde bem ali, ó. Ah, então ele ativou. Então solta o freio, só pra ver se vai descer. Ó, ela vai descendo bem fraquinha, ó. Ela usa o freio motor. É, ela desce, mas não desce. É, ela vai descendo devagarzinho. Legal, né? Isso é da hora. E pra desativar? É, isso eu acho que aperta de novo. Freia? É, não, ó. Soltou lá. Isso. Entendeu, pai? Nossa, da hora, hein, Léo. Sério. Top, né? Dá vontade de ir pra um gramado, fazer alguma coisa só pra, né? É, depois você vai fazer tudo isso. Meu Deus, mano. Ô, Léo, meu sonho na minha vida era uma caminhonete, juro. Sério? Juro. Faz muitos anos já. Ah, uns 13 anos, 12 anos por aí. Sério? Bastante. Muito. É, muito tempo. Tipo, passou, 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 a coisa aconteceu sozinha. Sabe quando as coisas acontecem, quando você menos espera? Aham. Tipo, da noite pro dia, tudo muda na sua vida? Aham. Então, essa é a sensação de tudo ter mudado pra mim. Da noite pro dia. De uma tarde, não foi nem no dia. Eu saí... Da tarde pro dia, da noite. Eu saí pra trabalhar. Aí, ó, trabalhou muito. Hoje comprou a caminhonete. Peraí, meu Deus. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, pode ser, pai? Pode. Porque, velho, a gente já falou demais. A gente, eu acho, já passou toda a nossa emoção, sabe? Mano, aí, agora vai acelerar na hora que eu vou parar de gravar. Eu lembro que a gente fez uma... Usou aqui o outro carro e veio... Nossa, muito da hora, Léo. Eu fiz outra tora aqui, né? Gostou, pai? Gostei, mano. Vamos descer lá com a mãe, então? Terceirinha. Terceirinha. Não tô nem aí, mano. Nem tá correndo. Mano, eu sou meio velho pra ter caminhonete, mano. Não, pai, tá na idade. Os caras tudo alegrão, tudo jovem. E eu, tipo, velhão, mano, de caminhonete. Da hora, né, Léo? Mano, da hora demais. Mano, encosta aqui, ó. Coloca atrás do carro lá. Mano, tá da hora aqui hoje, ó. Olha só, mano. Gostou? Com a chuvinha, não é? Um dia gostoso. Com a chuvinha, um solzinho, sei lá, no final da tarde. Tá top, Léo. Top demais. Põe atrás do carro da mãe? Aham. Nossa, mano. Todo mundo aqui, mano. Felipe, Letícia, né? A Júlia. A avó, a avó, a mãe. Todo mundo. Você, mano. Vamos lá falar com a mãe. Tá com o tanque cheio? Tá com o tanque cheio. Mano, vai caldo, Léo. Enchiu o tanque pro pai, olha lá. Mano, isso daí, mano. Eu não acredito, mano. Bate. Vamos lá falar com a mãe. Putz grilo, mano. Mano, igual que tá aparecendo... Mano, tá aparecendo muito Velozes Furiosos. Falou, mano. Tá com Deus, né? Se vê lá. É, mãe. Olha lá, mano. Nossa. Parece Velozes Furiosos, né, bora. Falou. Falou, Titi. Foi o vídeo mais que amulou. Seu pai recebeu o carro, pelo menos? Recebeu. Tá feliz, dono? Com o carro? Parabéns, viu? Não, tem um filho mata-dex. Tem um filho mata-dex. Falou, Titi. O Gui, bonito. Gostou, mano. Gostou, mano. Ó, parabéns. Valeu, nego. É, vamos nessa. Falou, rapaziada. Você vai aparecer no bagulho, tio. Eu vou. Você vai aparecer no bagulho. Parai. Mano, na hora que eu tô dando o carro do meu pai, os moleques tavam gravando um videoclipe pro som do Cauê, mano. O bagulho vai ser nervoso. Pai, sabia que quando eu tava o seu carro, os moleques tavam gravando um videoclipe? Por isso que tá aparecendo o Velozes Furiosos? Ah, por isso. Aham. Agora é o carro das meninas. Tá feliz, mãe? Llegou de volta. Tá mais feliz que o pai. Eu vou falar uma coisa. Eu gostei de ficar com esse carro todos os dias, porque ele me serviu um monte. Um beijo. Lá viu, lá viu. Meu Deus. Tchau, bebezinha. E aí, pai? E aí, Léo? Chegou, gostou do carro, deu uma volta. Cheguei. Rapazada, meu pai que voltou com o carro. Tô surpreso, Léo. Gostei. Pai, essa chave aqui, ó. A chave me lembra uma chave, mano, sério. Do golfe? Do golfe. Só que agora você tem um golfe tipo... Tipo um golfe gigante, mano. Um gigantão, mano. É muito comprido. Gostou mesmo? E aí, Felipão? O que que andou com o pai? É, o carro é bem espaçoso, forte. Gostou mesmo? Aham. Bagulho de louco? Bagulho muito louco. O Felipe agora, no caminho, ele ficou falando assim, Nossa, mano, tem isso aqui, o golfe tinha isso aqui, as luzes. Começou a funcionar em tudo. Aí foi embaixo do banco, começou a olhar se era tudo igual. É, tem que olhar mal o carro. É, o golfe era bem legal, por ser esportivo. Sim. Aí eu passei do lado de um monte de carro e aí eu me senti assim, Nossa, o custo está aí pequenininho. Não, você tipo tá montado na navezona, tá ligado? Você tá tipo nas alturas. É gostoso, Léo. Eu não tive uma sensação assim. Sim, sim. Diferente o negócio, mano. É muito gostoso. Felipe, segura aqui, ó. É o seguinte, rapaziada. Pai, vem cá. Mano, Felipe, tá gravando meu bonitinho? Que eu vou dizer palavras bonitas aqui. Grava direito, hein, Léo. Felipe, é o seguinte, mano. Eu quero falar pro pai aqui hoje, falar pra rapaziada. Pai, obrigado por tudo que você me ensinou na minha vida, tá ligado? De verdade, a trabalhar, ser um menino respeitoso, ter me educado como você me educou. É, ter me ensinado a evoluir na vida. É, tem, tem gente que evolui e por preguiça ou falta de, de, como eu posso falar? Por falta de... De interesse próprio. De interesse próprio. Ou, às vezes, o pai vê que o filho não vai pra frente com alguma coisa do tipo, desiste. Abandona. O meu pai, ele viu sempre... Tipo, eu já pensei muitas vezes em desistir. Você, às vezes, não pode ser youtuber. Ou você tem um sonho de se tornar um youtuber. Gente, não desista. Em qualquer área que você for querer buscar, acho que você tem que, assim, não desistir, mas você tem que ter, assim, um incentivo. Às vezes, um não te incentiva no estudo, o outro não te incentiva numa profissão, né, que você quer exercer, mas você tem que buscar dentro de você aquilo que te faz bem. E se te faz bem, eu sempre incentivo a você. Eu queria... O que me fazia bem na época, quando você começou a trabalhar comigo. Você me fazia bem, você trabalhava comigo, eu queria que você... Rapaziada, a gente tem uma história. É, a gente tem uma história, porque eu trabalhei muitos anos com o meu pai. E foi aí, e foi aí onde eu aprendi a trabalhar. Porque o meu pai, ele nunca foi meu pai no trabalho. Meu pai sempre foi meu chefe. Meu pai, ele sempre, tipo, me ensinou a trabalhar, mano, na chicotada, tá ligado? E aí que você... Felipe, não é verdade que o pai, na hora de trabalhar, ele não é chato? É verdade. Se eu faltasse, eu queria que você desse, seguir sua vida sem que eu precisasse fazer. Tipo, o meu pai, sabe o que o meu pai falava pra mim, rapaziada? O meu pai, ele falava assim, olhava na minha cara, igual eu tô pegando a câmera aqui, ó. Eu falava fazer assim, ó, acorda pra vida, fi. Porque eu era meio lerdo. Aí sabe... Era inexperiente, eu achava. Mas eu tinha que fazer assim, ó. Ó, 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 ó. Se eu morrer, se eu morrer, se eu morrer aqui hoje, o que vai acontecer? Você vai fazer o que da vida? E aí, o que você vai fazer? Vai, fi, se mexe, vai, anda, vai, vai. Sai entrando, faz a mesma coisa. Bom, meu pai fazia, ele pegava assim, ó. Tá vendo essa laçada? Isso aqui não tá sujo? Vai, vai, aí, faz a mesma coisa. O pé que é verdade, velho. E por trás do balcão, eu chegava cliente, eu fazia assim, ó. Tipo, desculpa, seu chato, mas eu chutava pra você atender. Aí eu falava assim, como assim? Tipo assim, ó. Hã? Fazer o quê? Rapaziada, vocês podem me ver aqui gravando hoje no YouTube pra vocês? É, legal. Não, não, deixa eu falar. Vocês podem me ver gravando no YouTube pra vocês com nenhuma vergonha no mundo. Por quê? Eu juro, meu pai tava aqui, ó, atendendo um cliente. Aí eu vinha, aí eu ficava assim. Durado. Aí eu ficava parado, rapaz. Eu ficava assim, aí meu pai fazia assim, ó. Ó, olha aqui. Fala com o cliente lá. E uma vez? Aí ele chegava no cliente, não, peraí. Ele chegava no cliente e fazia assim, ó, esse aqui é meu filho, ele vai te atender. Aí eu soltava na minha fogueira. Aí eu catava, oi, qual que é o seu nome? Ah, é Fernando. E aí, Fernando, qual que é o seu problema? Sabe quando você vai olhando pros lados, tipo, você tem vergonha? Ou seja, eu percebo que a minha vergonha eu perdi por causa do meu pai. E se hoje eu gravo um vídeo bem e vocês gostam do meu carisma, do jeito que eu sou, é porque meu pai me ensinou a ser assim. Meu pai, mano, você pode ver todo o vídeo que ele aparece. Ele não é entusiasmado, ele não é autastral. Tem que ser alegre. Ele é assim. O bom que é de nós no vídeo, eu penso assim. Alegria. Alegria. E às vezes ele tá buscando alegria em alguém. Então eu tento transmitir. Eu fico imaginando que eu tenho assistência e a pessoa tem um problema. Aí ele vai lá com o problema e eu vou ficar triste com o cara. Ah, não, não vi. Não, então eu sempre fico só alegre. Independente dos problemas da vida. Tudo isso que eu quero te dizer, a gente entrou muito nessa parte de serviço, de voltar atrás pra vocês entenderem um pouquinho da história que eu tô te falando. Eu quero dizer muito obrigado por todos os ensinamentos, toda a educação que você me passou pra eu um dia futuramente, igual eu tô fazendo hoje, te presentear com um carro. Tipo, não podia ser uma caminhonete, podia ser outro carro que eu sei que você ia gostar, podia ser qualquer outra coisa, mas eu sei que isso é o além, é um sonho, é uma conquista que tipo assim, eu não esperava poder te dar e eu acho que você não esperava perceber. O que eu penso assim, se você não me desse, eu não ia comprar, porque eu não compraria a caminhonete. Porque uma caminhonete é um sonho, pra mim era muito além de ter uma caminhonete. Eu nunca me passei na cabeça, eu indo e comprando, mas eu fiquei muito feliz de ganhar uma caminhonete que você não espera na vida. Até eu que sou bobo, não é ganhar essa caminhonete. É um sonho, sempre foi um sonho. Gostou? Eu falei que um dia eu falei pra avó, eu falei assim, É mesmo? Tá vendo assim, um dia eu vou ter uma caminhonete. Eu não tenho caminhonete, eu não tenho caminhonete. Eu falei, é passou e depois eu nunca mais tive, tipo, a vontade de ter um. Ficou velho, daí eu tive muitas preocupações. Sim, teve. Mano, meu pai, ele poderia ter pegado todo o dinheiro que ele tava juntando na loja e comprado uma caminhonete e tipo, não comprava coisa pra mim, meu irmão, coisa pra minha irmã, tipo, a minha mãe. A gente sempre teve tudo o que a gente sempre quis, sabe? Tipo, foi difícil, mas antes a gente não tinha. Tipo, na época do Play 2. Lembra quando você trouxe um Play 2 pra mim? Tipo, assim, mano, era uma coisa extraordinária, só que eu não via. Eu queria que você que visse aquele sonho, era gostoso. Eu lembro que vocês eram pequenos. Eu não vi o tanto, tipo, que tinha que trabalhar, porque era criança. Qual é o esforço, né? É o esforço. Então, hoje eu tô demonstrando o meu esforço que eu tive por você. Eu tô te presenteando com uma caminhonete, eu espero que você tenha gostado. Eu gostei, de verdade, vai. Não tem como falar que não gostou, mano. É porque é muito da hora, Léo. E eu não vou falar que não é, porque é, caramba. Quem tá aqui no meu lugar, é. Pense em qualquer pessoa aí se não é o campeonete. É, na moral. Na boa, sério. E aí, Felipão? Eu não consigo. Curtiu? Verdade. É, é da hora. Foi o sonho da minha vida. Sério mesmo, Léo. Não tem o que falar de você. Eu vejo que você, todo dia, você quer ter uma surpresa. Você aparece todo dia pra nós, fora das câmeras. Toda vez é alegre. Nunca tem tristeza que eu vejo o Léo. Sim. E eu sou muito o admirador seu pela alegria que você passa pra mim. E passa pra todos os seus amigos e todo mundo que assiste. Sim. No meu dia a dia, eu vejo assim, ai, não acredito que você é foda do Léo. Tipo, ele é mó alegre. Você é, ele é alegre, né? Tipo, eu fico feliz se as pessoas gostarem de você. É, meu pai. Então, é gostoso. Mano, você deixa meu pai falar aqui, ele vai falar até amanhã, porque a gente conversa muito. Agora, meu irmão, ele já não fala muito. Ele tá meio vergonhoso. Mano, meu irmão é igual eu quando eu trabalhava na loja, ó. Ele fala comigo. É tipo isso. Eu lembro várias vezes, assim, eu cutucava, assim. Uma vez você falou, Léo, na loja, você falou assim, pai, você tá me cutucando. Tipo, eu vendo cliente. É, meu pai falou pra me falar com o cliente, aí eu não entendi o que ele quis dizer. É, eu cutuquei, e ele falou, pai, você cutucou de novo. Mas nunca vai acabar isso na cabeça. É, nunca. É o Jamie. É o Jamie mesmo. Lembra. Quando eu falava, vai dar a cenar dele só aqui, ó. O Jamie tá... O Jamie já trabalhou com o meu pai. Pro Jamie se soltar. Eu sou chato, né, Jamie? Pode falar. Eu sou, né? Não, é não. Isso é da hora. Meu pai trabalhando é uma coisa, não é? É. Meu pai é sério, centrado. Então, é por isso que eu tô falando. De toda essa educação que você me deu, me trouxe, foi um... Fiquei feliz de você achar que isso... Uma vez o próprio Alton um dia falou assim, isso significa que você, na verdade, pegou um bom caminho. Isso é legal, né? Que você aprendeu a lição, né? Não que nós somos uns pais chatos e queremos que você, vamos dizer assim, tem um caminho assim. Quando você segue um exemplo, isso é bom, porque é aquele exemplo bom que eu queria, pelo menos a única coisa que eu vou te deixar de herança é um exemplo. Sim. É só isso que eu vou te deixar. Vem cá, pai. Tá bom? Parabéns. A essência é essa mesma, a transparência do jeitinho que eu sou. E é isso aí, Felipe. Gostou do carro? Gostei. É mais seu também. Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo aqui. Esse é o presente novo, é o carro do meu pai. Espero que vocês tenham gostado de tanto esse suspense. E, pai, assiste o vídeo de amanhã, porque o vídeo de amanhã do meu pai, agora que ele vai assistir em tempo real, vai ser ir procurando o seu caminhonete. Nossa, tá ótimo. Fechou? Que agora eu vou começar a postar os vídeos. Mano, vai lá no Instagram do meu pai, parabeleza ele. Tá aqui no primeiro link na descrição do vídeo, demorou? Então é isso. Pode ser esse vídeo pra quem você ficou gostoso. Deixe muito seu like, se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.